Estamos voltando para o segundo bloco desse especial de bares, as 10 indicações do programa na semana passada. Vocês já acompanharam as nossas indicações de restaurantes. Essa semana eu estou aqui no Nicanor Shop, casa tradicionalíssima da nossa região. Lá do seu ideal, Carlos Pelegrini. O Nicanor, no ano de 2013, ano que vem, estará completando 80 anos de atividades, né? E o seu Carlos, ano que vem, estará completando 30 anos, fazendo parte desse time aqui nesse lugar. Eu estou aqui, faz 30 anos, amigos, todos que frequentam aqui, gente boa. Isso aqui é bacana, a gente sinta uma satisfação imensa. E olha, a casa está modernizada, mas mantém a tradição, mantém o aconchego, né? Aquela amizade que existe entre frequentadores de muito tempo aqui do centro da cidade, do Nicanor Shop. E também, no quesito aperitivos, petiscos, almoço, mantém muito a tradição, né? A tradição continua a mesma. Só que eu vou usar em algum prato diferente, né? Alguns pratos diferentes para a noite, logicamente, comida alemã, outros pratos assim, diferentes, né? Agora está tudo na mesma coisa. Mas aqueles tradicionais se mantêm. Vamos colocar no ar para dar água na boca nas pessoas, né? O bolinho de bacalhau aqui. Pastelzinho. Sanduíche de elite? Isso sempre existiu, desde a João Pessoa até aqui, até vim para cá. Algumas novidades, né, que estão sendo colocadas no ar aí, são os pratos alemães, né? Tem um cadáver variado de pratos alemães, né? Com gelo de porco, com embutidos, com salsichão. Tudo, salsichão, tudo. E por mim, mais alguma coisa. Se também quiser outros pratos também, a gente faz também. Contra-filé, parmejana, também porções de contra-filé, assim, filé mignon. Porções de filé mignon. Sim. Filé aperitivo. Filé aperitivo, esse negócio todo. Então, a gente faz tudo isso aí. Calabresa, cebolada. E o chopp tradicional, Brahma. O senhor está reencontrando muitas pessoas, o senhor Carlos, que são frequentadores? Também, já, muitos voltaram pelos chupos de quebra, bacana, gostoso e freguesia mesmo, né? Estão voltando outros fregueses também, pessoas boas da cidade, pessoas que vêm sempre aqui, são amigos da casa, da prefeitura. Seu Carlos é de famosos, quem é que o senhor atendeu aqui nesses 30 anos? Aqui teve Lula, teve a Thelma, teve o Genuíno, Mário Colva. Olha, é uma satisfação, esse ano, nós podemos incluir o Nicanor, reabriu recentemente. É uma satisfação, nós podemos incluir o Nicanor. Eu fui frequentador do Nicanor durante muito tempo, quando trabalhava aqui no centro da cidade. E aqui se faz grandes amizades, né? E o encontro de muita gente que frequentava está sendo promovido agora, né? Nesse novo momento do Nicanor. Está reformado, com um novo visual, moderno, mas conseguiu manter a tradição. A tradição continua. Essa aí é a coisa mais linda do que tem, foi a tradição que o tirou. E alegria, o pessoal tem confiança na casa, vem sempre aqui, porque tem confiança na casa. Isso é importante, é isso. Olha quem está aí no ar aí. Lobão, vocalista do Blue Up. Numa das raras vezes que o Lobão vai tomar um chupinho, ele vem aqui ao Nicanor, não é? Já estava conversando ali com o Lobão, ele me disse que toma o cuidado de só beber no máximo dois dias antes. Não menos, não menos do que dois dias antes de se apresentar. Portanto, está numa quinta-feira aqui, vai se apresentar no sábado, está tranquilo. Mas sempre que pode, vem aqui visitar os amigos do Lobão. E tanta gente querida que fica por aqui. Senhor Carlos, que prazer falar com o senhor, reencontrá-lo aqui. Reencontrá-lo, se Deus quiser. Aqui muitos e muitos anos, nós nos encontramos aqui. E toda pessoa, todo pessoal de Santos, da cidade de Santos, do bairro da cidade de Santos, aqui do centro de Santos, que aqui é importante. E toda cidade, que é importante também, né? O Nicanor participando do nosso especial aqui, as 10 indicações, os melhores barzinhos pra que você possa tomar um chupinho gostoso nesse calor, tá? Realmente sendo a pedida. Tchau, tchau.